Trama é sobre cinco homens e cinco mulheres, e eles vão morrendo. Por isso que chama Fim. Uma série dramática com bastante humor, falando das vísceras dos relacionamentos das pessoas ao longo de quatro, cinco décadas. É uma geração que teve seu fim em vida. As ideias que tinha sobre o que era a felicidade, o que estava buscando, foram perdendo sentido, sabe? O Ciro foi um anjo. Quase. Um demônio. O Ciro se dá muito bem com as mulheres. Deixa os outros amigos bastante admirados. Ele é um pouco a referência das coisas que supostamente dão certo. E eu acho que a história dele passa muito pelo relacionamento que ele vai ter com a Ruth. Quero casar, ter filho com ela. Quero matar e morrer por essa mulher. Fico feliz com você, meu amigo. O Neto é um cara que olha a mulher e já deseja ela no lugar de esposa e realiza isso. Dá pra sair do sol, por favor? Desculpa. O objetivo de vida de Neto é família e casa própria, sabe? Sabe que eu também ando pensando em casar? O Silvio é um péssimo pai, um péssimo marido. Acredito até que um amigo não dos melhores também. Você tá vendo, Ribeiro? Eu tô aqui pedindo minha caipirinha em casamento e é assim que ela me trata. E o Álvaro é o coraçãozinho. Eu adoro o Álvaro. É um prazer, meu nome é Álvaro, mas pode me chamar de consolo. Que é aquele que não era bonito na infância, que não arrumava mulher. Tem alguém aqui? Você tá? Não. E ele se casa, o Álvaro, com uma mulher que é muita areia pro caminhão dele. Só que ele é neurótico. E ele aguenta. O Ribeiro é um cara que não entendeu muito bem o que é uma mulher. É um cara que tem mais o sonho de possuir uma mulher, o sonho de realizar as fantasias dele do que qualquer outra coisa. Você deveria arrumar alguém. Viva aí correndo atrás das suas meninas. Você fala assim, parece até uma doença. E não é? E é uma tragicomédia isso, porque ao mesmo tempo que você ria, tem esses comportamentos assim. É uma espécie de epitáfio do macho, sabe? Esse dia marca o fim da nossa juventude. E pra honrar o querido Ciro, eu gostaria de propor a todos uma bacanal. As mulheres presentes estão todas convidadas, os homens também, incluindo o senhor padre. Irmãos, desejemos-nos. Música 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 Música